Salve, salve, brasileiro do nosso canal Criscao Games, não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amigas e amigas, e obrigado nossos patrocinadores, hoje está aqui para vocês, mais uma gripe, desta vez aqui amigas, com esse aeroporto, o dano de aqui, o famosinho, ganhou, a não ser ataques, vamos estar saindo aqui do aeroporto de Caruaru, para o aeroporto ligar com o verme, vamos passar aqui de uma cidade para a outra, muito obrigado por ajuda, a nossa filha do Caruaru, R de Júlio Arte, um deles sorteio, o noção do Júnior, e os demais obrigatores de azer, vamos dar início aqui, a nossa decolagem, nosso bloqueio é curtinho, aproximadamente 15 minutos aí, e lá vamos nós Recife Center, Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, is type 1 miles east of Sierra November Romeo Uniform, 2400 feet, request flight following, Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, Recife Center, Squawk 3021 Squawk 3021, X-Ray Golf Sierra X-Ray Golf Sierra, radar contact 1 miles east of Sierra November Romeo Uniform, 3,100 feet, altimeter 2 niner decimal liner 2 Roger, X-Ray Golf Sierra Stato-Colagem E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.